Sinop tem vários representantes, são nomes que estão hoje levando o nome da nossa cidade, é o nome do nosso estado e por isso que hoje, quando a gente fala de artes marciais, nós convidamos aqui um grupo de pessoas, porque eles estão aqui representando tantos nomes que a gente poderia dizer aqui para vocês, os campeões brasileiros de artes marciais. Então, a gente sabe que tem várias pessoas que ganharam esse título e é com muita alegria que hoje, no podcast da CDL, nós temos o orgulho de recebê-los aqui, vocês que estão representando muito bem a nossa cidade. Bem, já já nós vamos apresentar todos eles, mas primeiro eu quero conversar aqui com o professor de artes marciais, o Valmir Tobias. Valmir, hoje, quantos anos já que você está nesse segmento? Eu estou há 35 anos, 35 anos já nesse segmento de artes marciais. E você já formou bastante campeões brasileiros, não pode se dizer assim. Sim, eu, na minha época que eu era lutador, que eu só lutava, eu fui campeão brasileiro, eu fiquei em terceiro, em segundo lugar no Pan-Americano de Jiu-Jitsu, né? Fui campeão brasileiro de Moita e também no Rio de Janeiro, né? Mas agora a gente tomou essa missão aí de formar campeões, né? Então, a gente está nessa batalha aí, nessa pegada aí, graças a Deus, Há vários anos disso aí, foram surgindo vários talentos e Sinop é um celeiro de atletas, né? Não só na arte marcial, como todas as modalidades, né? E, graças a Deus, a arte marcial não é diferente e mais uma safra aí de grandes atletas para levar o nome, enaltecer o nome de Sinop no Brasil e fora do Brasil aí. Nas artes marciais, nós temos campeões brasileiros em quais modalidades aqui da nossa cidade? Aqui tem campeão de Muay Thai, tem campeão de Karatê, tem campeão de Taekwondo, Judô, né? Boxe, né? Então, a gente tem vários atletas aí de várias modalidades aí, muito legal. E, assim, hoje nós temos os representantes, pode ser, assim, de algumas das categorias, né? Porque a gente sabe que é muita gente e, às vezes, fica até difícil de vir por causa do trabalho, mas nós temos os representantes. Então, aqui, hoje no estúdio, nós estamos recebendo o Jorge, né? Ele seria já do segmento infantil, a categoria, né? Isso, o Jorge é. O Jorge é o nosso campeão aí de Jiu-Jitsu, né? Uau! Tá aí, vem todo o evento que vem aí, ele sempre tá conquistando boas colocações. Nos últimos campeonatos, ele foi campeão, né? Então, é muito bom estar trabalhando com essas crianças. A gente tem várias crianças lá. E o Jorge é um dos representantes da academia lá, que tá aqui com a gente, né? Então, se for trazer toda a molecada aqui, não vai caber aqui dentro desse estúdio, não, tá? Então, a molecada é uma benção, né? E, Jorge, você só conseguiu vir também porque tá de férias na escola, não é? Ele aí, ó, tá vendo? Nós temos aqui também o Jefferson. Jefferson, aqui, é campeão de várias, já inclusive até professor, né, Jefferson? Exatamente. A gente já tá nessa caminhada também há 13 anos. 13 anos. 13 anos. Então, assim, é uma vida, né? Então, eu já participei de diversos campeonatos, diversas competições de boxe, muay thai, jiu-jitsu, judô, taekwondo e MMA. E hoje eu sou o atual campeão da categoria até meia-meia, né? Que é o peso pena aqui de Sinop. É Jefferson Santos Barbosa, atleta, professor de artes marciais. Hoje. Hoje você sobrevive, então, das artes marciais, Jefferson. Graças a Deus, exatamente, hoje eu consigo viver daquilo que eu amo, né? Que é do esporte, consigo viver da arte marcial em si, né? Que é dar aula, ser professor e viver do esporte. E, Jefferson, já são... quantos anos você tem? Eu tô com 31 hoje. As pessoas não gostam muito de falar da idade, mas a gente vai perguntando aqui, né? E com que idade que você ingressou nas artes marciais? Eu não comecei tão cedo, eu já comecei já um pouco, eu digo até assim, um pouco atrasado, mas a gente costuma falar que tudo é no tempo de Deus, né? Se não foi antes, é porque não era pra ter sido. Eu comecei com 18 anos, em 2012. Então, a gente já tá em 2024. Então, é uma boa caminhada. E nunca deixei de acreditar naquilo que eu queria. Sempre correndo atrás dos meus sonhos e sempre batalhando por isso, né? E fazendo, inclusive, com que as pessoas também acreditassem em mim. Porque não é um caminho fácil. Por ser tão difícil, geralmente, poucas pessoas acreditam. Mas eu nunca deixei de acreditar e tô até hoje aí correndo atrás daquilo que eu almejo. E vou chegar lá. E qual que é o seu sonho? Vou chegar lá, né? Às vezes a gente vê essa conquista que você faz... Nossa, porque, né... Gente, é muito difícil de conseguir. Hoje aqui, a nossa mesa, ela está muito bonita, né? Mas essa conquista, ela não é fácil. Não, não é fácil. Como eu disse, é... Na verdade, o cinturão é o que todo mundo vê, mas todo dia a gente tá batalhando, tá ralando. Então, estamos se dedicando pra um dia poder conseguir um desses, né? Mas você perguntou qual que é o meu sonho. Meu sonho é, com certeza, estar em grandes eventos, como o UFC. O UFC hoje é um dos maiores nomes que existe. Mas tem outros também. Tem o Bellator UFC. Eu lutar fora do país. Eu já lutei fora do país, já. Mas eu quero chegar muito mais longe, levar meu nome. E o nome dessa cidade muito mais longe ainda. E precisa muita disciplina pra isso, não é? Precisa. Tem que ter muita disciplina. Você tem que se doar muito. Você tem que estar disposto a pagar um preço que muitos poucos estão. Entendeu? Então, assim, você tem que abdicar de muitas coisas. Tempo, família. Então, envolve muitas coisas. Não é só a gente. É, claro, além de você ter que se abdicar, todo mundo que tá à sua volta também vai ter as consequências, né? E, Jefferson, assim, você começou a treinar, aí começou a pagar gosto e foi o momento que você falou assim, não, eu quero isso como a minha profissão. Como é que foi? Olha, eu sempre gostei do esporte. Eu sempre mei o esporte, né? Só que eu comecei, por ter começado um pouco tarde, eu comecei na musculação, na verdade, eu era na musculação. E talvez se eu não fosse atleta de luta hoje, talvez eu seria um bodybuilder, porque eu gostava, eu curtia. Mas, com dois anos de treino, eu já competi já das competições, quando eu comecei treinando. Na verdade, quando eu comecei treinando, foi com o outro, não era com o professor Tobias, né? Eu ia perguntar se você foi aluno dele já. Não, a gente era adversário. Olha só! Exatamente. Por que pareça, a gente queria esmagar ele. Então, até o Gerson lutou com o menino da gente. Exatamente, foi. Foi uma guerra, né? Foi três rounds. Foi. Nós ganhamos, né? Você perdeu a luta por nós, né? É verdade. Então, a gente mais, tipo assim, a arte marcial, ela é tão boa, ela é tão legal, que às vezes as pessoas só enxergam o marcial, né? Sim. E para as pessoas que realmente têm a essência da arte marcial, ela é gratificante demais, cara. Ela, todo dia, todo dia ela nos une, elas fazem a gente ver novos parceiros, novas pessoas. A gente que está ali dentro, ali, a gente sabe, igual você perguntou, como seria para chegar, né, Gerson? Ontem mesmo eu não consegui dar aula e quando eu cheguei lá na academia, estava vendo o negócio do evento, na organização do evento, aí cheguei lá, estavam todos eles sentados, trocando ideias, né? E é muito gratificante isso. Aí o Jefferson até falou um negócio ontem que foi muito legal, porque ele falou assim, cara, se fosse por mim, ele falou, eu não estaria aqui hoje. Ele falou que não estaria lá hoje. Porque o corpo dele não estava lá, só estava a mente dele, né? Porque realmente é desgastante. Eu acho que até eu mandei uns vídeos para você da Nayane, né? Sim. Você viu como que é a perda de peso, né? Com certeza. Inclusive, a gente já vai estar aproveitando e mostrando tudo aqui, né? Para a gente entender um pouquinho mais dessas explicações. Desidratação, né? Então, aí o Jefferson, a gente estava falando, comentando, cara, e não é só o Jefferson, não é só a Nayane, não é só o Jorge. Eu falo que eu sou um dente da engrenagem, tá entendendo? Então, por trás da gente aqui também, tem parceiros que não aparecem, mas que nos ajudam muito, você tá entendendo? Tem muita gente que nos ajuda. A gente tem uma equipe fantástica, você tá entendendo? Então, é onde as pessoas, né Nayane, é onde estão ali nos ajudando, nos auxiliando, nos apoiando. E hoje o incendio maior do esporte de Sinop, graças a Deus, o pessoal, todo mundo ajuda. Os empresários têm uma parte fundamental na nossa caminhada, né? A nossa caminhada aí é muito bacana. Inclusive, a gente vai fazer um evento lá no Machado Supercentro. Então, a gente é muito grato por tudo isso que tá acontecendo e o pessoal valorizando em si a arte marcial, né? E assim, ele tem um custo também, esses eventos, né? Muito. Tem. Inclusive, muito alto. E não é barato, sabe? Organizar um evento do porte que a gente tá organizando hoje em Sinop não é um evento barato. Porque tem toda uma logística, né? Toda uma logística e os atletas que vêm de fora, normalmente o evento que organiza, o organizador do evento, como é um evento de MMA, que os caras têm que vir, perder peso, se desidratar. Então, a gente tem que dar o hotel pra eles, tem que pagar uma bolsa pra eles também, pra se deslocar, né? Tem alguns que a gente ajuda um pouco com passagem também. E pra isso que a gente faz essa correria de vender ingresso, correr atrás de patrocínio, né? Então, a gente acredita e graças a Deus as empresas aqui em Sinop estão abraçando a causa e estão nos ajudando. E a gente tem certeza que esse evento vai ser mais um sucesso, né? E como que funciona? Porque é um processo do próprio corpo da pessoa que vocês vivenciam. Como que... Explica pra gente, pra nós, como é. Então, por exemplo, a Nayane, dia 6, agora ela lutou em Pimenta Bueno, né? Claro, no evento do Cicope, né? Até tá aqui a marca do CDL. Do CDL, eu vi. Já ia comentar contigo que eu achei muito bonita essa marca. Incentivando o esporte, né? Do professor Davi, lá do mestre Davi, lá de Pimenta Bueno, onde ele teve a iniciativa de fazer um evento, né? A Nayane, uma semana antes do evento, e aí a Nayane ia bater 57 quilos, ela teve que perder 10 quilos, né, Nayane? 10 quilos em uma semana, você tá entendendo? Então, aí envolve toda uma desidratação. E aí é onde é que a gente fala... E como que perde tanto, assim, em curto tempo, né? É aí que a gente fala que a gente tem pessoas também que nos ajudam, nutricionista, né? Que tão ali montando um cardápio. Mas não adianta nada o nutricionista montar o cardápio, né? Se a pessoa que eles ali não querem perder. Porque você perder 10 quilos em uma semana não é pra qualquer um, não, tá? E aí é onde a gente chega, por exemplo. Tem lugar que a gente vai, tem cidades que a gente vai, que tem sauna, tem uma banheira quente. Então, você tem uma logística melhor, depende da cidade. Mas tem cidade que não tem nada disso. E aí o que que acontece? Eu acho que eu até mandei umas imagens pra você. Onde a gente teve que usar duas, três capas de chuva. Teve que colocar ela dentro de um carro com ar condicionado quente, ligado. Pra fazer essa desidratação, senão não bate o peso. Então, não é fácil, não. Não é pra qualquer um, não. E aí, depois dessa etapa, peso ok. Qual que é a outra... Aí a gente vai lá, vai na balança, né? Bater o peso, você tá entendendo? Lá na Yane passou 15 gramas. 15 gramas, era 57, né? Aí o pessoal, mas tá passando 15 gramas. Pô, pra quem perdeu 10 quilos, o que que é 15 gramas, né? Você entendeu? Mas aí, não, não, pode beber. 15 gramas, beleza, deixa pra lá, entendeu? Aí é onde a gente entra com toda a hidratação. Toma um soro, se hidrata. E não é fácil. Mas ela vai falar melhor que eu. Já vamos passar o microfone aqui pra ela. Pode trazer um pouquinho pra cá o cinturão dela, Nayane? Inclusive, todo esse processo aqui, agora a gente vai conversar com a Nayane Silva Sá. Ela é atleta, consultora de vendas. Ela é campeã, gente. Olha aqui, ó, o cinturão. Coisa mais linda, Nayane. Aí, quando ele conta todo esse processo que vocês passam, você olha pra esse aqui e fala assim, valeu a pena, né? Valeu a pena e o orgulho, né? É muito gratificante porque não é fácil, né? O psicológico tem que estar em dia, tem que estar firme, tem que estar forte, num lugar pra gente poder alcançar o objetivo. Quantos anos que você tem? Eu tenho 27. E você, quanto tempo começou a se envolver com as artes marciais? Olha, tem seis anos aí que eu tô firme, né? Eu, naturalmente, não sou do estado do Mato Grosso, sou do Pará. Mas eu vim em busca de oportunidade no MMA aqui. E fala um pouquinho dos seus títulos, então? Então, atualmente... Quanto das disputas, né? Sim. Atualmente, eu sou campeã brasileira de Muay Thai, né? Ano passado, eu tive a oportunidade de ser classificada pra Tailândia, acabei que não indo, né? Mas, aí, nesse ano aí, tô no MMA agora, já na segunda vitória do ano. E vou em busca de mais. E como é que foi, assim? Não tem como eu deixar de perguntar isso, né? Como que é para a mulher nesse meio? Até quando a gente conversou com o professor Vermeer e falou assim, professor, tem a mulher lá, já traz aqui também. Vamos trazer todas as modalidades pra gente conseguir entender um pouquinho mais. Como que é? Olha, em primeiro lugar, é orgulho, né? Poder representar a mulher no tatame, no ringue. Mas, assim, dizer que é fácil, não. Porque a gente, hoje em dia, ainda tem muita barreira, né? É um tabu a ser quebrado. Às vezes, acontece da gente também sofrer preconceito mesmo por causa disso, né? E, às vezes, até a questão da família, né? Que demora a aceitar um pouco a ideia. E, assim, pra conciliar também não é fácil, né? Porque minha vida vai muito além do tatame e do ringue, né? Eu tenho uma vida pessoal fora também. Inclusive, você trabalha como consultora de vendas. Consultora de vendas, atualmente. E como é que você faz pra conciliar o seu trabalho, né? Com essa sua paixão, pode-se dizer assim, né? É disciplina. É disciplina, manter o foco, né? É um objetivo, é um sonho. Então, é tentar conciliar ali e vamos pulando. E o seu sonho qual que é? É se chegar ao topo. E qual é esse topo? Um dos maiores eventos que eu tiver a oportunidade de lutar. O UFC é um exemplo. E você treina bastante? Treino bastante. Como é que é essa sua rotina de treinos? Todos os dias. A gente não tem tempo ruim, né? Também não tem horário. Se for pra treinar meio-dia, a gente treina. A gente treina à noite, treina fim de semana. Já aconteceu casos de eu treinar no domingo de manhã cedo, nove horas eu já ter que estar no serviço. E assim se vai. E quando é assim, pra quem não vivencia isso, às vezes eu, por exemplo, fico até pensando, gente, mas não deve ser fácil passar por esse processo do peso, né? E enfim, de trabalhar muito o corpo. Como é que vocês fazem? Como é que isso é pra vocês? Imagino que tem muita disciplina. Tem que ter muita disciplina psicológico forte, porque senão você acaba te desistindo no meio do caminho. Tem que ter uma equipe toda ali focada junto com você, porque isso consta muito de pessoas ali pra te ajudar, te posicionar, porque chega um momento que a sua mente fala que não dá mais, e aí a gente tem a equipe que tá ali fortalecendo, não vai que dá, e é isso. E o sonho é o que motiva? É o que motiva, é um dos objetivos maiores. Isso e a família também. Bem, agora eu já vou aproveitar e falar um pouquinho aqui com o Jorge de Mateu, ele tem nove anos, é o nosso campeão do jiu-jitsu. Jorge, com que idade que você começou a participar? Dois. Dois anos, bem novinho, hein? É. Foi incentivo do meu irmão, né, no caso, ele é faixa roxa, aí ele falou, você quer lutar jiu-jitsu? Eu falei, o que é isso? Eu não sabia o que era jiu-jitsu, aí eu fui conhecer a arte marcial. Na primeira vez que eu fui lutar, assim, eu não sabia nada, eu não sabia pegado, eu não sabia nada. Aí o sensei me chamou pra lutar. Aí eu, sem querer, deu um chute, ele falou, explicou pra mim. Não, você não pode soco nem chute. Aí eu fiquei lá. Aí meu irmão falou, ó, vou te falar aqui, a gente vai tentar investir em você. Aí a gente saía lá, bem longe de lá, a gente ia treinar. Mas, assim, a gente voltava cansado, assim. Aí teve um dia que a gente quase sofreu um acidente, assim, eu fiquei, nossa, não vai dar. Eu já pensei de desistir várias vezes, em todas as academias que eu fui, aí eu falei, não, não vou desistir. Porque eu tô com um sonho, né? Aí, então, aí, assim, eu tô tentando realizar esse sonho há muito tempo, só que ainda não tá indo. Não tô tentando. Eu tô tentando, mas não tá indo. E qual que é seu sonho? É lutar um brasileiro. Brasileiro. Professor, mas que orgulho, como ele fala bonito, né? É, o Jorge, o Jorge é uma benção, né? O Jorge veio do Pará, né, Jorge? Ah, do Santarém. É, aí ele veio do Pará, daí ele tá com a gente lá agora, né? Uhum. Tá lá. Aí, mês que vem agora, dia 18, se eu não me engano, a gente tá indo pro estadual em Cuiabá, né, de jiu-jitsu, né? Graças a Deus, mais uns empresários aí conseguiram uma van pra gente ir, né? A gente tá fazendo uma rifa e aí o empresário se disponibilizou a dar uma van pra gente tá levando as crianças, né? A gente vai levar as crianças pro estadual de jiu-jitsu, né? E o Jorge é um deles, né? Vamos dar esse primeiro passo aí pra ele ir pra esse estadual, pra depois ir pra esse tão almejado brasileiro aí, né, Jorge? E com certeza a gente vai dar uma entrevista pra ela com uma medalha de brasileiro, né? Uau, vou ficar esperando esse momento, hein? Aí, uau, olha aí, Jorge, a responsabilidade aumentou agora, hein? E, professor, tem muitas crianças que participam lá? Tem, tem bastante criança, tem bastante criança, bastantes campeões, igual o Jorge, tem o Aquiles, tem quem mais, Jorge? O Davi, tem o Matheus, tem o Jorge, tem várias crianças, tem muitas crianças lá, entendeu? E, assim, como que é a primeira vez que os pais levam? Aquela preocupação de não se machucar, enfim, como é que funciona essa parte? Normalmente, chega crianças pra nós, normalmente... Você fica assim, bem receoso, não? Bem receoso, e o pai chega lá e fala assim, eu ouvi que o senhor educa muito bem, você tá entendendo? Oi, obrigada! Aí, aí eu já falo, não, você tá confundindo aqui, nós trabalhamos, né? Mas quem educa é em casa, né? A gente trabalha regras, disciplina, né? Aí, eu até faço uma brincadeira com eles, assim, eu falo assim, o senhor dá de carro aí? Eu falo, então, deu... Muitas vezes eles falam assim, não, eu vou deixar meu filho aqui, na hora que acabar a aula, eu passo aí e pegar, você tá entendendo? Aí, eu faço uma brincadeira, eles falam, o senhor tá de carro? Ele falou, tá, o senhor me empresta o carro pra mim ali na padaria comprar o pão? Ele olha pra mim, assim, como assim? Eu falei, é, pois é, né? O seu carro, você não pode me emprestar, mas o seu filho, você pode deixar aqui comigo, né? Que é o seu bem mais precioso, né? Você entendeu? Aí, eles ficam meolando, eu falo, esse cara é doido, né? Mas as crianças, eles trazem as crianças lá pra gente ajudar, e graças a Deus tem dado muito certo, sabe? A gente pega muitas crianças muito, às vezes, assim, muito rebelde, muito peralta, assim, sabe? Mas a maioria das vezes é falta de carinho, de um abraço de um pai, de um abraço da mãe, às vezes são muito largados, porque a questão de hoje em dia, todos os pais, a grande maioria dos pais do casal trabalham os dois fora, né? E já chega em casa cansado, né? Às vezes, dão pouca atenção pros seus filhos, né? E não tem tempo, normalmente, pras crianças. E o que mais sobra... Cadê teu celular, Jorge? Olha lá, toda criança tem um celular, né? Você entendeu? Toda criança tem um celular. Então, às vezes, o pai, pra não acompanhar a criança, pega e dá um celular pra ele, né? E, às vezes, os pais precisam estar mais com seus filhos, mais presente em tudo, né? Brincar, sair, fazer uma cabana na área de casa, sei lá, montar alguma coisa pra aproximar mais as crianças dos pais. Eu acredito muito nisso, né? E aquele momento que tá ali, que eles estão treinando, mas é trabalhado muita disciplina? Muito. Muito do que você tá dizendo, né? Sim, muita disciplina, porque se não tiver disciplina, normalmente, você não consegue levar isso pra competição. Você vê, ó. O Jorge mesmo. O Jorge é um exemplo aí, um dos exemplos, que os pais chegam lá, ó, vai ter um campeonato lá em Sorriso. O pai chega lá, larga ele, pode levar. Você tá entendendo? Então, tipo assim, os pais já pegam uma confiança, né, Jorge? Sim. Os pais já pegam uma confiança na gente, que larga os filhos deles, o Jorge tem nove anos, né? Largam eles com a gente, a gente vai, leva e traz. E sempre quando acontece isso, a gente procura levar um casal de pais, né? Pra ir ajudando a gente a cuidar dessas crianças também, né? Mas é gratificante, é muito gratificante você ver as crianças mudando. Tanto eu, o Jefferson, também dá aula em escola também. Então, muda muito, né, Jefferson? Muda muito a disciplina da garotada. É muito legal. A arte marcial em si, ela dá uma fortalecida nas crianças. Mentalmente, espiritualmente, sabe? É muito bacana. Demais, trabalha muito. Toda da criança, né? O cognitivo, tudo da criança trabalha a arte marcial, né? Então, a disciplina em si, ela melhora muito a criança. E, gente, assim, quando, agora, se colocando no lugar de quem assiste, né? Olha, o podcast é legal, que aqui, né, vai conversando e, enfim. Sim. E, assim, quando você tá ali, em frente, a pessoa que você está competindo, o que que te passa na cabeça? Como é que é esse momento de muita emoção? Porque, assim, ó, o pessoal tá lá gritando, aquela euforinha, e vocês ali naquela hora? Ó, pra nós, o que vai entrar lá é um trabalho, entendeu? Porque não tem raiva, não tem ódio. Claro que, ali naquele momento, eu vou pra ganhar, eu quero ganhar. Entendeu? E meu aniversário é a mesma coisa. Então, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu máximo. E, claro, como uma pessoa competitiva, né? Geralmente, quem faz arte marcial é muito competitivo. Então, assim, não vai sair barato pra nenhum dos dois, entendeu? Então, a gente vai lá e... Bom, se tiver que, vamos falar assim, às vezes eu vou ganhar a cabeça do meu colega, eu vou com a cabeça do meu correto, entendeu? Ali no momento. Mas depois, acabou, a gente vai comer uma pizza, vamos... Todo mundo amigo. É, todo mundo amigo. O negócio é no momento, entendeu? No momento, eu não vou deixar ele ganhar de mim. Mas acabou, hein? Não, pior que... Essa aqui é a parte legal da arte marcial. Porque, assim, ó. Lá dentro, todo mundo vê uma guerra. É uma guerra. Porque você entra lá... Quem tá assistindo. É. Quem entra, você mostra. Eu só entendo aquela emoção. É, esses caras são doidos. E saem no braço, se machucam, às vezes se cortam e tal. Porque acontece, entendeu? Pode acontecer alguma coisa. E quando termina, não interessa o jeito que seu adversário tá. Você vai lá, se abraça o seu adversário, aperta a mão dele e fala obrigado. Fala, cara, você foi um cara muito duro. Entendeu? Essa é a parte legal da arte marcial. É diferente de uma briga. Você não vai sair virado lá com a cara virada com o seu adversário. Não, pelo contrário. Você sabe que é um trabalho. Você vai fazer aquilo ali porque você sabe que o trabalho dele é o seu trabalho. Entendeu? Você quer ganhar. Você quer dar orgulho pra sua cidade, orgulho pra sua família. E ele é a mesma coisa. Então, você vai lá, vai fazer o seu melhor. E quando acabou, você vai lá e fala assim, cara. Fala assim, você é um cara duro. Entendeu? Vai abraçar esse cara e vai entender por que ele faz aquilo. É diferente de qualquer outra coisa que você faz. Então, por isso que a arte marcial, ela é diferente. E existe o medo de se machucar? Ah, o medo sempre existe, né? Se você não tiver medo, já tá errado aí, já. Não tem como você não ter medo. A pessoa fala que não tem medo, ela tá mentindo. Entendeu? Mas o medo ali é bom. Ele não pode te travar. Mas é bom você ter medo. Ele te deixa mais rápido. Ele te deixa mais esperto. Então, assim, ele te aflora outras partes no seu corpo que vai te ajudar na hora da luta. Dá sempre aquele friozinho na barriga. Não tem como não sentir um frio na barriga antes de você entrar. Vamos supor assim, é como se fosse uma jaula. Entende? Você vai entrar lá dentro do octógono, vai fechar aquela portinha lá. Só você e um cara que você sabe que ele tá preparado pra te matar. E você é preparado pra matar ele. Só você fala assim e fala assim. Tá, agora é só você e ele. Não tem. E só você vai poder sair de lá. Então, só você vai poder se ajudar. Ninguém vai poder te ajudar. Tem os juízes, tem as regras, mas o único que vai poder te ajudar é você. Então, por isso que o treinamento é tão importante. É tão importante você estar dedicado, você ter disciplina, você estar focado no que você faz. Porque senão a chance de você se machucar e se lesionar é grande. E existe assim, parece que o primeiro momento, quando há o anúncio dos competidores, aquele primeiro olhar, como é que é vocês vivenciando? Porque a gente tem uma impressão ali fora assistindo. E vocês ali vivendo isso, como é que é? É literalmente um quer arrancar a alma do outro. Mas aquele olhar ali é pra quê? Pra você colocar um medo no seu adversário? Por isso que já tem a encarada, né? Então, sexta-feira, como o evento vai ser dia 10, sexta-feira à noite, às 20 horas, vai acontecer a encarada. Na sexta-feira pela manhã, é onde os atletas chegam pra bater o peso, né? Então, vai ser a batida de peso, vai ser lá na Xerife Motor, né? Aí você vai ver todo mundo debilitado, todo mundo perdendo peso, doido pra se hidratar, né? Bater o peso, o cara já vai tomar água, toma seu Gatorade, faz sua hidratação, toma soro, né? Tem uns, às vezes, que a gente tem que levar pra tomar um soro no hospital, pra dar uma arredatada melhor. E aí vai bater o peso ali, beleza. Aí quando chegar de noite, às 20 horas, vai ser a encarada lá no... De Itália Supercenter, no Machado, né? No Machado, né? Aí lá você vai ver. Ali no olhar, igual o Gerson tá falando, ali no olhar, você olhou o cara, você encarou ele ali, eu falo assim, eu falo assim pros atletas da gente, falo assim, você olha dentro do olho dele, você entra lá dentro da alma dele, é ali que você vai saber quem é que é o cara, você tá entendendo? A encarada, muitas vezes, ela define o que vai acontecer na luta, né? Exatamente. Ela vai definir... É um momento muito importante. É, muito importante, porque tem uns que na hora que vai encarar, ele não consegue olhar dentro do teu olho, você tá entendendo? Ele baixa a cabeça, ele não te encara, ele não deixa você sentir qual que seria a emoção dele ali, a adrenalina dele, você vai ver de todos os jeitos. Então, a encarada em si ali, ela demonstra muito, né? Há competidores que surpreendem? Muitos. Sim, com certeza. Muitos. Mas ali na encarada, é onde você já consegue medir até onde vai a vontade do seu adversário. Se ele tá disposto a pagar o preço. Ou se ele quer aquilo de verdade. Então, ali é onde você consegue já ver esse tipo de coisa. Então, às vezes, na encarada, você já ganha a luta. Entendeu? Onde você prova que não interessa o que vai acontecer, quem vai ganhar vai ser eu. É mais ou menos isso. Você tá anunciando pra ele que você tá disposto a pagar o preço que for. Vocês já tiveram que lutar com um amigo? Já. E como que foi isso? Foi pau. Foi pau. Amigo é igual família. É igual você brigar com o irmão. Você pode brigar com o senhor da família. Se o outro vir brigar com ele, não tem como, né? Então, amigo, a gente na academia lá, né, Jefferson? A Nayana, essa semana, eu aprontei com ela, né? Que a Nayana é muito boa de trocação, você tá entendendo? Aí eu cheguei, né, falei com a galera, assim, sem ela perceber, né? Eu falei, na hora que ela levantar a mão, vocês socam ela pro chão. E aí ela, pô, não tava entendendo nada do que tava acontecendo, entendeu? E ela trocava, quando ela trocava, ela saia na mão, o cara pegava ela no meio e pau no chão, né? Aí, depois, eu vi que o olho dela começou a escorrer lágrima, e ela falou, eu acho que eles estão querendo me matar, só pode, né? Então, tipo assim, no treino, na luta, quando você pega um amigo, você sempre vai dar o seu melhor, você tá entendendo? E é os seus verdadeiros amigos que fazem você ter motivação pra continuar, né? Como eu sou um dos líderes hoje da equipe, o que que acontece? Pô, eu tenho que mexer com a Nayane, eu tenho que trabalhar com o Jefferson, eu tenho que trabalhar com o Jorge, eu tenho que trabalhar com o Guilherme. Cada um deles é uma situação diferente. E você tem que ter aquele olhar, olha, esse precisa disso, aquele é esse outro, enfim, cada um tem a sua peculiaridade onde precisa melhorar pra ganhar. Pra ganhar. Pra ganhar. Só que, em contrapartida, eu acredito, assim, que eles já estão tão acostumados comigo, já que quando eles me olham, eu já falo, ih, hoje não tá legal não, hoje, você tá entendendo? Vamos embora. Bora embora hoje, galera. Hoje não vai ter brincadeira não, né? Então, mas é, e tipo assim, às vezes a gente briga com eles quase todo dia, né? Por quê? Porque a gente quer que eles vençam, você tá entendendo? Porque a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que, que nem a Nayane falou, pô, a Nayane saiu lá do Pará, veio aqui, hoje ela tá, treinava em outras academias, hoje ela tá lá com a gente, né? Então, eu falo que eu não posso frustrar o sonho deles, o objetivo deles, né? Sim. Então, eu tenho que dar o meu melhor, então, sempre que eu falo pra eles, que eu falo assim, cara, eu tenho que dar o meu melhor pra vocês, eu tenho que dar o meu melhor. E sempre que a gente tá ali, você pode ter certeza que todo dia eu tô dando o meu melhor pra cada um deles, tanto pro Jeff, como pra Nayane, em questão de mulher treinar. Hoje eu falo assim que a mulherada, ela é muito mais aguerrida que o homem, tá? Que certos homens, né? Mulherada, elas são mais, elas têm um norte mais, mais certo, onde elas querem chegar. Não só na luta, como em outras áreas também, né? Então, a mulherada vem surpreendendo em todas as áreas. Eu tenho mulher que treina lá comigo, policiais, eu tenho de todos os tipos lá, né? Da advogada, todo mundo lá que treina com a gente. Então, é muito bacana ver a dedicação da mulherada, buscando realmente algo diferente pra vida delas, né? Empreendedoras, é top demais. Nayane, aproveita e fala um pouquinho dessa experiência, né? Que eles estão contando aqui. Então, é, que nem o sensei tava falando, é, assim, hoje a mulherada, ela tá mais ativa, né? Na questão, em todas as áreas, vamos dizer assim, profissionais, né? É, é, dentro da atividade física, né? A gente vê não só hoje nas artes marciais, mas na musculação, em outros esportes também, a mulherada bem ativa, bem firme, né? E, assim, se falando de arte marcial, é muito interessante que a mulherada procure, né? As mulheres procurem a arte marcial, porque a questão delas se sentirem bem, se sentirem mais seguras, né? Consigo mesmo e a própria defesa pessoal também, que isso é bem interessante também. E, 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 professor Valmir, você tava dizendo, é, as empresas em geral apoiam bastante vocês, né? Pela credibilidade que vocês conquistaram com nome, anos de experiência, os títulos que são, fazem toda a diferença também, né? Pra pessoa continuar investindo e apoiando. É, as empresas, graças a Deus, eu acredito assim, que elas vão conhecendo o trabalho, né? E sabem que é um trabalho sério e vem, vem dando resultado, né? O pessoal vem apoiando e quem puder e tiver vontade de, de apoiar um atleta, apoiar o evento, né? Aí você vai ter, por exemplo, a Nayane, o Jefferson, o pessoal da academia lá em si, da equipe, eles viajam bastante, né? E pode estar levando o nome da sua empresa pra fora, né? Pra fora do estado, pra fora do país. Isso é gratificante, né? Isso é legal ver as empresas nos apoiando e nos ajudando. Porque é uma forma de a gente não, não, não desanimar do esporte em si, porque é, é, é batalha. E eu achei muito legal aqui, olha, eu confesso que a gente não sabia, né? E olha aqui, depois, até se o pessoal conseguir mostrar, CDL, aqui o símbolo. Fala um pouquinho, né? O CDL que num cinturão desse, olha que chique. Quando eu vi esse símbolo, eu já fiquei toda feliz. Esse cinturão aí foi o que a Nayane conquistou agora dia 6, em Pimenta Bueno, né? Recente. Recente, recente. Agora dia 6, lá em Pimenta Bueno, onde o mestre Davi lá fez o evento, organizou o evento, um dos organizadores do evento, e a CDL lá entrando como parceira do evento. Então, você vê que a arte marcial, ela já vai pegando outros rumos, né? As pessoas vão vendo que a arte marcial não é briga. Não é briga, é algo organizado, né? Sim. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade quando você fala de arte marcial. Então, isso é muito bacana, porque o CDL tem um nome consolidado, né? Sim. Então, o CDL não pode estar entrando em qualquer briga, vamos falar assim, né? Então, tem que ser um negócio sério para estar colocando a sua marca. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, quanto nós professores e quanto os atletas também. A gente cobra muito isso de todos nós, né? Para a gente errar, todos nós erramos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não pisar na bola, né? Com certeza. E, Valmeiro, olha, para quem está nos assistindo aqui, gostaria de aproveitar, sentir toda essa emoção e acompanhar aqui em Sinop. Inclusive, vai ter o evento, vai ser dia 10 de agosto? 10 de agosto. Vai ser 10 de agosto no Machado Supercenter, lá no estacionamento Supercenter. Vai ter toda uma estrutura lá. A gente vai estar montando uma... O que vai ser realizado? O nome do evento? Já conta para nós, reforça esse convite. Sinop Fight Combat, né? É essa mesma logo que tem no evento. Esse cinturão aí foi do evento passado, que foi realizado em Sinop, dia 23 de março. Onde o Jefferson lutou com o Buda, com um adversário duríssimo, né? De Porto Velho, né? E aí, agora o Jefferson luta com o André Mustang. Pode procurar no YouTube aí. Pode procurar aí no YouTube aí, que vocês vão achar aí o André Mustang, um cara duríssimo. Você está entendendo que é desafiador do cinturão, né? Então, ele desafiou o Jefferson, falou que vem buscar esse cinturão. Até ontem ele mandou para mim um vídeo para mim. Falou, professor, aqui está minha estante, aqui está um cinturão, aqui está outro. Mas no meio aqui, está o lugar reservado do cinturão que eu vou buscar aí em Sinop. O cara ousado. E ele é um cara duríssimo, mas o Jefferson está falando aí que vai... Está provocando o Jefferson. Está provocando, está entendendo? O cara já reservou até um lugar na estante lá. Eu falei, cara, eu sinto muito, mas esse buraco aí vai continuar aí na tua estante, entendeu? É uma pena que ele vai voltar triste para casa. Vamos lá. Então, a gente queria convidar todo mundo aí, vai ser na sexta-feira à noite, sexta-feira à noite, às 20 horas, a encarada ali no Machado Supercenter, né? Vai ser a encarada ali na Praça de Alimentação ali. Agradecer ao Supermercado Machado, que está dando todo o apoio, a estrutura ali para a gente, fazendo-se a realizar o evento ali no pátio ali, no estacionamento do Supercenter. E dando a estrutura logística ali da Praça de Alimentação para fazer a encarada. Mais uma vez, o Supermercado Machado mostrando a parte social também, né? Muito interessante isso para a gente. E falar para o pessoal que vai ter ingresso à venda já, né? Ter ingresso à venda, vai ter uma pessoa, eu acredito que esse final de semana ali no Supermer Center também, vai ter uma pessoa ali para vender ingresso, a gente vai deixar um ponto de venda ali. Quem for assistir um cinema, já pode estar ali. E a gente vai estar montando toda uma estrutura, o octogon ali, vai ter uma praça, montar um espaço kid, dia do evento para a criançada brincar, vai ter pula-pula, vai ter umas brincadeiras legais para as crianças e o pai que for assistir o evento, vai ter a liberdade de estar ajustindo o evento e alguém, a equipe ali está cuidando das crianças também, né? Então a gente está tomando essa precaução aí para que o pai se sinta à vontade na hora de estar assistindo o evento, vai ter praça de alimentação, vai ser bem bacana ali. E são atletas de toda a região que vem e pode funcionar? Olha, a gente tem, de Sinop, a gente vai ter três, quatro atletas, que é o Jefferson Barbosa, que vai ser a luta principal do evento, né? Aí a gente tem o Guilherme, que é um menino duríssimo também da cidade, tem o Matheus e tem o Boica, né? Isso. O Boica também, que é um showman também, sabe? Vai ser muito legal. E a gente tem uma luta feminina, disputa de cinturão também, né? Que é uma menina de Porto Velho, e aí contra uma menina de Campo Novo, do Campo Verde, vai ser uma guerra, essa luta feminina aí promete muito, vai ser show, né? E a gente tem a luta, disputa de cinturão também, do João Menezes também, que o João Menezes é da categoria 57, e ele está subindo, desafiou o campeão da categoria 61, né? Que é o Jean Cevalho, que acabou de ser campeão no Chotô, no Django, lá em Brasília, né? Então o Django é um dos maiores eventos da América Latina. Então o Jean vai estar aqui disputando, colocando seu cinturão em jogo, quanto o João Menezes do estado do Mato Grosso. Uau, vai ser sensacional, né? E aí a gente tem um pessoal do Rio de Janeiro, tem atleta do Rio de Janeiro, tem atleta de São Paulo, de Manaus, né? E tem mais uns atletas do estado do Mato Grosso também, de Cuiabá, né? Valmir, hoje você participa em vez de competição? Não, hoje eu estou mais como instrutor, né? Hoje eu estou mais na parte, porque eu já estou com 53 anos. Estou novo, estou jovem ainda, né? Eu falo que agora que eu comecei, né? Mas aí como devido toda essa parte logística e parte de atleta, e eu sempre fui um cara muito competitivo, entendeu? Se eu for participar de competição hoje, eu quero treinar e eu quero ir lá para chegar no pódio, você está entendendo? Tem um limite de idade para participar? Não, não, não tem. Mas só que eu falo assim, eu quero voltar, sempre falo para os meninos, volta e meia nós saio na mão lá, quando eu quero me desestressar, nós saio no soco, né? Aí eu falo para os meninos, não, eu quero voltar a lutar, a competir, mas eu preciso me dedicar a competir, você está entendendo? Quando eu pego algo para fazer, eu gosto de fazer sério, né? E como que é para vocês, Jefferson, Valmir, vocês já chegaram a disputar e hoje são uma mesma equipe, pode se dizer assim, né? Um apoiador. Exatamente, por isso que eu falo que tudo é no tempo de Deus e é conforme a vontade dele, né? Como eu disse, o meu sensei, Valmir Tobias, hoje, ele não foi o meu primeiro professor. Meu primeiro professor era o professor Thiago Pazini, ele teve que ir embora por motivos dele, motivos pessoais, né? E aí, cara, deu certo de eu ir para a academia do professor Valmir, que hoje eu falo assim, a gente brinca, mas é como se fosse um pai meu, entendeu? Porque a afinidade que a gente tem, sabe? O respeito que eu tenho por ele, então assim, cara, é por isso que eu falo, é tudo no tempo de Deus, as coisas acontecem do jeito que acontecer. E quando o Valmir falou assim, é tipo, não, já, a gente já desafiou, né? Eu senti assim que ele sentiu o orgulho, porque naquela época disse que ganhou de você, tipo assim, ele é muito bom, mas eu ganhei, né? É, não, realmente. Ter ele ali junto contigo, né, Valmir? É, é um desafio, né, cara? É um desafio, assim, porque tem vários atletas, né, que vêm treinar com a gente, saem de outras cidades, vêm buscar um pouco do conhecimento que a gente tem, né? E a gente também vai para outras cidades sempre levar um pouco do conhecimento e agregar e aprender. A arte marcial, ela todo dia nos ensinando, né? Todo dia nos ensinando, isso é muito gratificante. E a gente vê muitos atletas bons, bons, eles começam lá na academia. Não é diferente, né? Tem cara lá que vê, às vezes assiste o gesto, chega lá e fala, cara, eu vim treinar porque eu sou seu fã. Eu vejo essa menina lutando, cara, essa menina é guerreira, eu quero ser igual a vocês. Eu já olho para eles. Eu já, bora, bora. Uma semana, na outra semana, na outra semana, aí já não aparece mais. Por quê? Não é tão fácil quanto parece, entendeu? Todo mundo quer chegar, mas não quer pagar o preço, entendeu? Não quer se dedicar. Percorrer aquele caminho. É a disciplina, a dedicação. É igual a gente falou. Se eu falar para eles, ó, a gente vai treinar domingo 4 horas da manhã. 4 horas da manhã eles estão lá. Você está entendendo? A gente treinou de manhã, a gente vai treinar tarde. A gente vai treinar tarde. Eles são exemplares. E tem que ser, senão está fora. Você está entendendo? Senão não está comigo, né? Aí tem domingo que nós estamos correndo, domingo meio-dia. Que louco que corre no domingo meio-dia? Só nós, entendeu? Às 20h30 eles precisam perder peso. Eles precisam perder peso. Aí tem que colocar uma capa de chuva. Aí nós estamos lá na rua, correndo de capa de chuva, meio-dia. E os caras falam, cara, esses caras não são daqui, não são normal, né? Mas a gente precisa fazer. Esse espírito competitivo de vocês é muito forte, né? Tem que ser, né? Você não sobrevive nesse meio onde a gente está. Então tem que ter esse espírito competitivo. Não tem jeito. Você tem que pegar e fazer o que tem que fazer, né? Não tem meio-termo. O que é preciso fazer a isso? Então a gente vai fazer o que tiver que fazer. Não adianta ficar dando desculpa que você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que levantar, balançar a poeira e fazer o que precisa fazer. E é por isso que eles estão aqui hoje. Os campeões participando aqui do nosso PodCDL, trazendo um pouquinho, né? E essas peculiaridades, essas informações, esses segredinhos, pode dizer assim, do que acontece lá dentro. Naquela encarada, né? Você tendo essa oportunidade de saber um pouquinho mais aqui. E se você também quiser vivenciar tudo isso, é o convidado especial. Então, para o dia 10 de agosto ir lá aproveitar do Machado Super Center, aonde será realizado esse grandioso evento, recebendo atletas aí de toda a região, né? Os nossos campeões estarão por lá. Agradeço a vocês pela vinda aqui, por terem compartilhado. E sucesso, que todos os sonhos de vocês se realizem. Obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder estar aqui e falar um pouquinho da nossa história. Poder apresentar a gente aqui. Então, obrigado mesmo. Só gratidão a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por você que deu a oportunidade para a gente. A Vanusa. A Vanusa, que deu a oportunidade para a gente, por acreditar no nosso trabalho. E que Deus abençoe e pode ter certeza que nós vamos dar muito orgulho para vocês ainda. Naiane, fica à vontade também. É, só estar agradecendo, né? É a oportunidade de estar aqui. E é isso aí, né? Conta aí com a presença da galera no Sinopo Fight Comit. Vai ser um sucesso. Sinopo, sem dúvida, vai estremecer. E espero vocês por lá, galera. E Jorge também aqui. Vamos aproveitar para se despedir aqui do pessoal. O Jorge com nove anos aqui. Fala super bem. É, sua presença aqui foi uma honra estar por aqui. Eu gostei muito. Foi um podcast muito legal. A gente veio aqui fazer o que a gente sempre fez, né? Mas é o primeiro podcast que eu vi, mas... Normal, sempre fica tipo que ansiozinho mais, né? Você saiu super bem. Foi ótimo. Então a gente que agradece, viu? O Jorge, Jefferson, Nayane e Valmir, nosso muito obrigada. Gratidão, gratidão mesmo. E a Nayane luta agora no próximo final de semana, né? Com a Argentina. Agora o bicho pega. A gente está falando aqui da competição do dia 10, mas são muitas que vêm pela frente, viu, gente? São. Não para, não para. Muitos campeões que nós temos por aqui, viu? Nossa, muito obrigada. Tudo de bom a vocês. Muito sucesso. E que vocês consigam alcançar todos esses objetivos que vocês compartilharam aqui conosco. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. E eu vou te esperar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.